Fala, minhas negas! Tudo certo? Olha que visual é esse! Cara, acordei! Deu 5 minutos hoje Resolvi gravar um challenge Lá pro... tem um cabelo aqui Me incomodando, peraí Não consigo pegar Resolvi gravar um challenge da música verdinha Da Ludmilla lá pro Instagram E, gente, pensa num trem Sofrido Num trem você vai e volta 30 mil vezes E eu ainda não editei, não sei como ficou Enfim, já deixa o seu like Se você tá chegando aqui no canal, já se inscreve Comenta pra mim o que você achou Enfim, resolvi gravar o tutorial pra vocês Porque eu sabia que ia ter alguém Que ia ver aquele Aquele trem lá E ia perguntar pra mim se eu tinha gravado o tutorial Então, cá está o tutorial Bem rápido, bem fácil Porque meio que de challenge Eu já percebi que é meio que fácil de fazer Eu espero muito que vocês gostem Desse primeiro challenge Desse vídeo aqui Me deixem mais ideias aqui nos comentários Se vocês gostarem do challenge, tá bom? Um beijo E vamos ver o vídeo Vamos lá Eu não ia gravar a maquiagem do challenge Mas eu acabei decidindo gravar Porque eu tenho certeza que um ou outro Vai acabar perguntando se tem tutorial Então já vai ficar mais fácil Apliquei o primer normalzinho Esse branquinho aqui da Ruby Rose Só pra ajudar a pigmentar a sombra verde Porque essa sombra verde que eu tenho aqui Ela é pré-histórica É dessa paleta aqui, ó Da Cat Von D Mas tem muito tempo essa paleta Com certeza não é mais vendida É item de colecionador Aí eu vou começar aplicando Depositando esse verde aqui, ó Pela pálpebra Fixa E vou batendo aqui Vou depositando com muita paciência Porque sombra mate É difícil de pigmentar Aí você pode vir chegando no côncavo Sempre que você vai espumar Aí depois que eu dei essa base aqui Eu começo a misturar com esse verde aqui do canto Que ele tem um pouco de brilho De glitter Mas não há nada que vai acrescentar Tipo, ele só é mais escuro Então vai ajudar, querendo ou não Eu sugeri aqui Pegar um pincel bem levinho Pra ver se eu Eita, cacilda Se eu consigo tirar essa sujeira Não vou conseguir Precisa vir com o corretivo depois Aí enfim Vai e já espuma essa bordinha Com o que você tem no pincel Sem subir muito Porque como é uma cor escura Você não vai querer subir muito isso Vai comparando os dois olhos Vou vir com a minha beauty blender Que tá sujinha E já vou limpar aqui esse verde Porque me dá aflição Fica sujo Com o lápis 24 horas da RUT Eu vou passar muito lápis na linha d'água Mas muito por dentro e por fora Todos os pincéis que eu tô usando São da Costal Cents Aí vocês acham pra comprar Acredito que em lojinhas E no mercado livre Esse pincel pequenininho Eu vou vir na sombra mais escura E vou esfumar A parte de baixo do meu olho Meio que ligando aqui com O esfumado de cima Pincelzinho menorzinho Eu vou vir nesse verde Aqui do comecinho Que ele é cintilante E vou iluminar O início Que tá Que foi muito iluminado Do início do olho aqui só E é isso De sombra pro olho Facinho de fazer, né? Make de challenge Normalmente pelo que eu percebo é isso São maquiagens fáceis Aí eu vou fazer um mega delineado Agora aqui O delineado Que é o desafio, né? Vamos tentar trazer o espelho mais próximo E o carro do produto de limpeza Resolve passar bem agora É isso pro olho Agora eu vou passar a máscara Vou usar essa verdinha tropical Da Ruby Rose E colar-se dos fustes Então é isso O tutorial, meus amores O batom que eu tô na boca É o cisne negro Da linha Pausa pra Feminices Com a T-Blogs Eu não sei se esse batom ainda é comercializado Porque faz muito tempo que eu tenho Enfim Desenterrei produtos Nesse tutorial aqui A pele é aquela pele básica De sempre Então nem vou ficar falando Que eu usei Que eu deixei de usar Pra esse vídeo ficar bem rapidinho Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo